Música Alunos de escolas de Porto Alegre estão recebendo kits de prevenção contra a dengue. São revistas e jogos ilustrativos que orientam sobre os riscos da doença e também como evitá-la. Segundo a prefeitura, somente este ano a capital registrou 221 casos de dengue. A maioria no bairro Partenon, na zona leste. Música Música